E hoje eu vou trazer pra vocês a resenha completa de um dos perfumes mais potentes de toda a minha coleção. E eu estou falando do novo Jopiomi Eau de Parfum. Vocês querem saber tudo a respeito dessa fragrância? É lógico que sim, né? Então antes da gente começar, eu quero convidar gentilmente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela amassada, aquela pancada no like pra ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Se você é aquele tipo de pessoa que odeia o Jopiomi tradicional por ser um perfume mais claro, clássico, mais antigo, com essa pegada oitentista, noventista, o seu problema foi parcialmente resolvido. Ué, Ué, eu sou parcialmente resolvido por quê? Porque é o seguinte, aqui no Jopiomi Eau de Parfum, você tem um perfume mais moderno, doce, mais jovial. Ah sim, é um Jopiomi tradicional, mas nutelinha, podemos dizer assim. Então é um perfume que vai agradar muito, muito mais fácil do que o Jopiomi tradicional. Por outro lado, é um perfume que não chegou com força aqui no Brasil. Ele não chegou de forma oficial. E pra ser bem sincero com vocês, eu não tenho muita esperança dele chegar com força aqui no Brasil. Até porque o Jopiomi Ice, que foi lançado em 2020, ou seja, dois anos atrás, ainda não chegou oficialmente aqui no Brasil. E gente, é um perfume que tá custando na casa de R$500, R$600, R$700, e pra ser muito honesto, não vale esse preço não, tá? É um perfume caro. Quando você fala, ah, um Jopi tá custando R$600, as pessoas levam um susto. E realmente ele tem qualidade, tem performance, é um perfume potente, mas não vale acima de R$500, R$600 não, tá? Tô sendo honesto com vocês. Então, vou começar mostrando a apresentação, que é o mesmo frasco do Jopiomi tradicional. Só muda a coloração do líquido. Esse aqui é marrom, né? Caramelizado. Escrito Jopiomi. Algumas pessoas gostam de chamar de Yuppi, né? Eu gosto de chamar de Yuppi mesmo. E aqui embaixo, escrito Eau de Parfum. É um frasco que tem a frente mais achatada. E o restante do frasco, a traseira, é meio boleado, né? Bem bacana. Aqui temos um borrifador de muita qualidade. Vou dar duas borrifadas, porque esse aqui é potente. Se liguem só. Muito potente, né? E a caixinha também segue esse padrão e só muda a coloração, tá? Lá temos uma caixa no tradicional, assim, mais escura, né? Fazendo um degradê para o rosa. E aqui fazendo um degradê para o marrom. Uma caixinha simples, que vocês já estão acostumados a ver por aí. E o que muda é, basicamente, apenas a coloração. Bom, gente. E quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, na minha pele, eu dei apenas uma borrifada. E eu tive que sair correndo aqui na sala para abrir a janela. Porque o bicho é potente. É um perfume que chega, sim, a ser indigesto. Ele fixa e projeta muito, tá? Você vai para o céu e o perfume está grudado no seu corpo. É algo, assim, impressionante. Então, o que diferencia ele do diopioma tradicional é que ele é um perfume, assim, um doce mais moderno, sabe? Aqui na abertura, ele tem canela, ele tem um toque de avelã. Então, ele já abre com esse aspecto doce, gourmand, caramelizado. Ele é um perfume doce. Ele não é só levemente adocicado. Ele é um perfume doce. E se você não gosta dessa proposta, aí você vai ter um sério problema, tá? Porque ele traz esse aspecto gourmand, caramelizado. Isso é o que diferencia o diopioma ou o de parfum do tradicional. Porque você vai sentir o DNA do tradicional o tempo todo aqui nessa fragrância. Só que eu repito, é um perfume que tem, assim, uma proposta mais fácil de agradar. É um perfume mais jovial. É um perfume que realmente pode arrancar elogios. Coisa que é mais difícil você encontrar lá no diopioma tradicional. Mas atenção, gente. Ele ser um perfume mais moderno, mais alinhado com as tendências de hoje em dia, não significa que vai ser um perfume que vai te agradar facilmente. Tipo assim, se você não suporta de forma alguma o diopioma tradicional, provavelmente você vai ter algum tipo de problema com essa fragrância. Porque, volto a repetir, ele traz muito, muito DNA do tradicional. E se você não gosta, fica complicado. Então, a melhor forma de decidir se ele vai te agradar ou não, não é assistindo o meu vídeo, vídeos de outros canais, vídeos da gringa. É você experimentando na sua pele. Você tem que conseguir aí, pelo menos, um decante. Tenta comprar no ebay, aí na gringa, pra você não dar blide em um frasco, que por sinal, é bem caro, e o perfume acabar te desagradando e você vai perder dinheiro. Porque todo mundo sabe, depois que você rompe o lacre, você tira do plástico silofane e borrifa, o perfume não vale o mesmo preço que você pagou na loja. Então, ele vai trazer esse DNA do tradicional, com bastante flor de laranjeira, mel, cardamomo, heliotrópio. E a flor de heliotrópio, quando se junta com essa nota de avelã e com a baunilha e a fava tonka que está na base, reforça esse lado mais doce, mais gourmand. Ela consegue destacar mais esse toque abaunilhado, caramelizado. Mas você vai ter aqui essas notas amadeiradas de sândalo, vetiver, um toque de musgo de carvalho. Então, assim, ele puxa para esse lado mais moderno, mas ele tem um pezinho ali, oitentista, noventista ainda, justamente por trazer o DNA do tradicional aqui para a gente. Mas é um perfume que aqui em casa o pessoal gostou bastante, a minha namorada curtiu muito, coisa assim, difícil, né? Porque ela não gosta do tradicional. Então, realmente, ele é um perfume mais fácil de agradar, é um perfume mais moderno, é um perfume doce, que tem esse lado mais gourmand, caramelizado. E, assim, gente, para ser bem honesto com vocês, entre ele e os Candle Pro Romy de Jean Pogotier, que tem esse aspecto caramelizado e moderno também, na verdade, muitos perfumes estão saindo com essa característica caramelizada, gourmand, eu prefiro muito, muito mais o Jopium ou o Deparfum. Eu achei ele um perfume mais bem elaborado, com uma qualidade até melhor, é uma pirâmide olfativa que me chama mais atenção, é um perfume que me desperta mais interesse em utilizar, tá? Então, assim, ele tem essa semelhança por causa da nota de caramelo, esse aspecto caramelizado que você encontra aqui, devido à junção do avelã, da baunilha, favatom com o deleutrópio, mas, para ser muito honesto, eu prefiro muito mais o Jopium ou Deparfum. É um perfume extremamente potente, na minha pele, até muito mais potente do que os Candle Pro Romy de Jean Pogotier, que eu já falei na resenha, que eu não acho esse perfume extremamente baladeiro, extremamente potente. Agora, esse aqui, o bicho é bruto. Ele projeta, pelo menos na minha pele, umas 3, 4 horas, depois ele fica um pouco mais rente, mas, ainda assim, exalando pra caramba, e ele segura aí na minha pele, 14, 15, 16 horas, praticamente, enquanto eu não tomo banho, esse cheiro não sai da minha pele. E mesmo após o banho, eu ainda sinto algum resquício, sabe? Ele é difícil de sair até algum banho. Então, é um perfume que vai cair nas graças do brasileiro, se ele chegar de forma oficial aqui no Brasil, porque é um perfume mais moderno, doce, potente, baladeiro. É um perfume, assim, mais festivo. Ele encaixa super bem em baladas. É claro que não estamos, assim, num momento tão propício pra isso, mas ele é um perfume que vai se encaixar pra uma festa de casamento, baladas, festa de formatura. É um perfume que tem cheiro, assim, de pegação, tá? Todo o requinte, a sofisticação, o charme que o diopilome tradicional tinha lá nos anos 80, nos anos 90, eles transportaram isso pra cá, só que de forma mais moderna. Então, de forma alguma, é um perfume pra você utilizar no calor intenso. No verão, não dá. Eu não consigo utilizar esse perfume. Ele é, assim, outono, inverno, noites mais feias. Para o encontro romântico, dependendo em uma, duas borrifadas, pode fazer sucesso, mas para o calor, é um perfume que, com certeza, vai desandar, tá bom, gente? Então, é um cheiro, assim, que eu recomendo vocês conhecerem. Mesmo você tendo resistência ao diopilome tradicional, experimenta, vai que ele te agrada, né? Ele tem esse toque caramelizado, moderninho. É um perfume que, com certeza, não sai mais da minha coleção. E é um dos perfumes mais potentes que eu tenho, atualmente, em toda a minha coleção. Junto com o Aminion Parfum, junto com o Kaide de Latafa, junto com o Tramale de Impagotier. Então, ele se junta a essas bombinhas da minha coleção e não sai mais dela. Se você já conhece esse perfume, com certeza, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, para a gente trocar uma ideia. Se você tem uma expectativa alta em relação a esse perfume, você quer conhecer, deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, beleza? E eu quero convidar novamente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquela carimbada, aquela pancada bonita no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri